Promessas dos políticos. Governadores cumpriram 26% dos compromissos de campanha após dois anos e meio de mandato. Levantamento do G1 considera 1.157 promessas assumidas pelos então candidatos durante a campanha eleitoral de 2018. Melhorar os indicadores educacionais, retomar as obras paradas, reduzir os gastos públicos, diminuir a fila de cirurgias nos hospitais, em dois anos e meio de mandato, os governadores dos 26 estados e do Distrito Federal cumpriram uma de cada quatro promessas feitas durante a campanha eleitoral de 2018. Levantamento feito pelo G1 mostra que 26% dos 1.157 compromissos assumidos pelos então candidatos eleitos para um mandato de quatro anos foram integralmente cumpridos. A relação completa por Estado está na página especial As Promessas dos Políticos. No link, é possível ver todas as promessas feitas pelos governadores e o andamento de cada uma. Para selecionar as promessas em 2018, o G1 considerou que pode ser claramente cobrado e medido. Na atualização anterior, após um ano de gestão, o percentual era de 18%. Neste ano, a pandemia da Covid-19 foi um argumento usado de forma recorrente pelos governos estaduais como motivo para não conseguir cumprir determinadas promessas. Os gestores citam a pandemia em suas justificativas sobre os andamentos dos projetos em quase 1 barra 5 das promessas não cumpridas ou cumpridas em parte. Os dados mostram que 24% das promessas foram cumpridas parcialmente durante dois anos e meio de gestão, o que significa que ainda há pendências para que o trabalho seja considerado entregue. Com um ano de mandato, esse percentual era de 18%. Já as promessas que ainda não foram cumpridas pelos governos estaduais são 50%, ou seja, exatamente a metade. No fim de 2019, eram 62%. Apenas dois compromissos ainda não puderam ser avaliados. Trata-se de um acompanhamento durante a gestão. A avaliação final será feita ao término do mandato. Em números absolutos, o resultado da avaliação das promessas é. Em termos percentuais, as promessas envolvendo turismo e mobilidade urbana lideram o ranking de promessas não cumpridas. Por outro lado, entre os compromissos cumpridos, os envolvendo transparência, economia e administração têm os maiores percentuais. Veja a divisão das promessas por tema. O G1 acompanha durante os quatro anos de mandato, os cumprimentos das promessas de campanha dos políticos. Quais são os critérios para medir as promessas? Ou seja, se a promessa é inaugurar uma obra, o status é, cumpriu a pena se a obra já tiver sido inaugurada, caso contrário, é não cumpriu. Se a promessa é construir dez hospitais e cinco já foram inaugurados, o status é em parte. Se a promessa é inaugurar dez quilômetros de uma rodovia e cinco quilômetros, já foram entregues à população, o status é em parte. Observação. Há casos em que não é possível avaliar o andamento da promessa, e o status é dado como não avaliado. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia, e de muitas outras.